E vem cá, o TikTok vai ser banido ou não dos Estados Unidos? Não tá entendendo a treta? Eu e a Febre, a gente vai te explicar. Oi, tudo bom? Eu sou a Momo, também conhecida como TikToker. Eu sou profissão de TikToker, sim. Why you didn't see you there? Eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu moro em Los Angeles. Fiquei meio preocupada, né? Mas uma noite, chega, e com ela, depressão. Falei, poxa, agora que eu virei TikTok. Um passo da Happy House, aquela maluca. Vou explicar um pouquinho o que aconteceu e o que levou a esse bafafá. Pra quem não sabe, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Está se reelejando. E, assim, a gente não gosta dele. A gente não gosta. A treta se deu por quê? Trump disse que o TikTok é um aplicativo da China. Não quer queijo a filha? E o Trump tá dizendo que os dados das pessoas, as informações, tudo isso, tá indo lá pra China, tá aí uma coisa que a gente não quer. Enfim, o TikTok tem um CEO que é norte-americano. Ele era o CEO, ele era o ex-CEO da Disney. E ele já falou em vários depoimentos que se juntou com engenheiros, com isso e aquilo, pra garantir que a segurança do norte-americano esteja em primeiro lugar. Então, Trump, querido, sossega. Mas o que que aconteceu? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O que que aconteceu? A geração Z e os millennials se juntaram. E os K-popers também, que eles estavam juntos nessa. E eles destruíram a campanha do Trump. E aí ninguém foi pro Trump, o que que o Trump fez? Ele ficou chateado, ele ficou tristinho. E aí ele falou... Enfim, chato, sem saber. Aí ele teve todo aquele negócio lá no comecinho de junho. Julho. Julho, Mônica, julho. E todo mundo deu uma surtada, porque tava tudo em zero, né? As views, tudo virou pra zero. Enfim, não sabemos ou não o que está acontecendo. O próprio TikTok falou... Querido, amados, não vamos em nenhum lugar. Ai, meu Deus, mas isso é acontecer. O que que... Pra onde é que os meus TikTokers vão? Onde é que eu vou ver a Charlie dançando? Tem gente que faz vídeo de despedida. O Noah Beck, o Josh Bridges, todos eles foram pro aplicativo chamado Thriller. É um aplicativo muito parecido com o TikTok, só que ele é norte-americano, né? Ele é de uma pessoa norte-americana, né? Ah, no caso, é isso. Se o TikTok vem realmente a ser banido nos Estados Unidos, o que é censura, o Trump não pode fazer isso. Caso isso realmente aconteça, então todo mundo... Tu, 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 eu me guia pro Thriller e continua fazendo... Produzindo conteúdo lá no Thriller. O que você vai fazer quando o TikTok deletar? Se ele deletar? Eu só vou dançar como eu já fiz a minha vida. O que é, pessoal? É o tiktokista Bryce Hall aqui. Como a maioria das pessoas sabe, o TikTok está sendo banido como amanhã. Am eu medo? F***, não. Eu sou um youtuber. Assim, é uma tristeza se isso realmente acontecer. Na minha opinião, é uma tristeza porque isso é censura. Eu acho legal que a galera está acordando, a galera está, né, sendo vocal sobre o que realmente importa. O TikTok foi extremamente necessário em causa do Black Lives Matter, do Brianna Taylor. Várias pessoas super talentosas saíram do TikTok, inclusive... Aquela sacradinha. Tô brincando, para com isso. Enfim, é uma plataforma que deu espaço pra muita gente, que deu carreira pra muita gente. E que tem muita gente realmente que não fez o mesmo nível de seguidores e de interação do TikTok no Instagram. Eu espero que o TikTok não seja banido, porque se for banido eu não poderíamos mais falar que eu sou tiktoker. Vai cagar com tudo. Maluca. E é isso, eu espero que tudo se resolva. E eu espero que vocês tenham entendido do meu jeito meio louco aqui de explicar. Mais uma vez, a Febre te explica tudo o que está acontecendo no mundo do entretenimento. E agora com a minha ajuda. Um grande beijo. E até a próxima, talvez? Eu espero. Me convida depois. Me convida de novo. Ficou meio caótico, mas me convida. Outra coisa que eu acho muito importante falar, e que eu ouvi bastante falar assim, Ah, mas tem o Reels, tem o Reels, tem o Reels. O Reels só vai chegar aqui no dia 5 de agosto, se eu não me engano. Mas mesmo assim, muitos desses influenciadores fizeram a carreira deles somente no TikTok. Pouquíssimas pessoas migraram pro Instagram. Tipo, mantiveram os dois. Claro que as pessoas vão seguir. Mas o alcance que eles têm no TikTok é muito maior do alcance que eles têm no Instagram. E outra coisa que também é meio estranho, né? O Trump fala que vai cancelar o TikTok. E aí o Reels fala assim, Pá, Estados Unidos, estamos chegando. Longe de mim criar conflito. Eu gosto de paz. Mas...